Faz um pouco mais de um mês que a gente voltou dos Estados Unidos e cara, vou falar pra vocês, a coisa não tá fácil. Bati meu carro, tô sendo processado, o meu visto vem-se daqui a alguns dias. Por um instante eu pensei que eu não ia conseguir renovar meu visto, mas eu acho que graças a Deus deu tudo certo e eu vou conseguir renovar. E assim tá a nossa vida. E muita gente tá perguntando por que vocês não estavam fazendo vídeo. Meu, sem cabeça nenhuma pra fazer vídeo. A única coisa que eu tava conseguindo focar é em resolver as situações ruins que estão acontecendo e levar o Nico pra andar de skate. Falando no Nico, ele acabou de chegar da escola. Manda oi o pessoal. Oi. O pessoal tá com saudade de assistir os vídeos. Tá todo mundo me mandando mensagem. Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Eu gosto de ficar aqui. Por que você não senta direito? Porque eu gosto de ficar no cantinho. Só uma pergunta. Tá com vontade de andar de skate hoje? Uhum. Então vamos andar? Pra acertar um monte de manobra? Então demorou. Vamos buscar o carro e vamos andar de skate. Tá. A gente chegou na loja aqui e todo mundo que viu os shorts que a gente fez ficou falando desse carro. Que se chama GTR. Aqui no Japão a gente chama ele de GTR. O André, que é o meu xará, ele é o dono da loja. Ele falou que vai pegar a chave pra ver se o carro tá com bateria. Pra mostrar pra vocês. Mano, que carrão, hein? Olha isso aqui. Você tá doido? Olha o barulho. O pessoal no Brasil gosta desse carro pra caramba. Nos Estados Unidos também. Também. Meu, teve um monte de gente mandando mensagem. Não é GTR, é GTR. É que eles não sabem que... É que aqui no Japão o R é aro, né? É, então. Ele é o modelo atual, né? Não lançaram nenhum agora, depois desse. E corre? Anda bem. Ele tem quase 600 cavalos de fábrica, né? Vixi. Eu não entendo nada de carro. Ele anda mais que Lamborghini, que Ferrari. Caramba. Se você procurar os vídeos no YouTube, assim, você vai ver, que eles vão ter mais estabilidade, né? Carrão. Olha o interior dele, como que é. Caramba, que louco. Banco tudo de couro. Sim, ele tá todo original. Meteu esse capão aí fica da hora, que ele dá aqueles pontão estrada, sabe? Mas ele tá todo originalzão. Japonesada, prefere assim, né? Sem barulho? A gente que é brasileiro, os americanos e tal, tem uma loja aqui que chama Liberty Walker, o pessoal coloca aqueles obafenda, assim, grandão, o paralama mais alargado, bota rodão, escapamento e tal, né? Eu já ouvi falar dessa loja, ela é bem famosa, né? Liberty Walker, nos Estados Unidos, eles são bem famosos e agora parecem que estão bem famosos no Brasil também. Mas eu gosto assim, mais original. Olha a traseira. Caramba, é bonita, hein? De longe não parece tanto, mas ele é largo pra caramba. É, então, as rodas também largou, né? Sim. É um carro de corrida mesmo. É preparado pra correr. Torzou no bichão, né? Nossa, é grande o motor, hein? Todo o motor dele, tá vendo, é feito à mão. E tem o nome do mecânico que fez, tá vendo ali, ó? É tipo, cada carro é feito por uma pessoa? Na verdade, a Nissan tem os mecânicos que são habilitados a mexer em GTR. Não é todo o mecânico, porque não é qualquer Nissan que você leva aqui no Japão também que eles fazem manutenção, sabe? Caramba! Então você tem, aqui mesmo só tem uma ali perto de Sakai, aqui por perto, né? Então, tanto pra trocar óleo, pra mexer em qualquer coisa do GTR, mesmo que você leve na Nissan, não é qualquer Nissan que mexe. Caramba, que da hora! Aí, ó. Mais informações aí pra quem gosta de carro. É, isso mesmo. Caramba, que da hora! Essa daí eu não imaginava. Vou apresentar um pouquinho da loja pra vocês. Pra quem não conhece a Custom Shop G-Style, a gente trabalha. O forte é venda de carro zero e carro semi-novo, né? Mas a gente tem a parte ali da mecânica também, como o André, né? Deixou o carro aqui pra gente arrumar, tem par de funilaria, a gente trabalha com seguro. Trabalha também não só com venda, mas como compra de carro também. Então você que tem um carro querendo vender, às vezes tá financiado, ainda não tem problema, tá? A gente vai puxar a dívida sua e ver se vale a pena você vender ou não. Então, se você quiser comprar um carro, não tem nenhum carro que quiser, só comprar também a gente vende. Ou se você quiser trocar, mesmo que o carro esteja financiado ou alienado, a gente tem como negociar também. Então quem vê o vídeo aí do André e do Nico, né, e quiser, tá entrando em contato com a gente, eu acho que depois ele vai deixar o nosso Instagram aí, né? As redes sociais da loja. Entre em contato com a gente que a gente vê a melhor maneira de fazer um bom negócio, tanto pra loja quanto pra vocês. A gente tem os carros aqui do estoque, tem as motos também, tem bastante cliente nosso que gosta de moto, né? Então a gente vende mais moto zero no caso, né? Tem a parte da customização também, você quer rebaixar um carro, quer trocar uma roda, quer colocar uma saia, quer pintar o carro inteiro, a gente faz essa parte de customização também. Então qualquer coisa, né, que seja relacionado com o carro, sendo seguro, compra, venda, customização, ou se você bateu o carro também e tá precisando arrumar, se o carro tá quebrado, tá precisando da mecânica também, entre em contato com a gente aí que a gente vai ajudar vocês. Eu ensinei ele a mandar fixe. Tá jogando aí? É, fica vendo. Ó, eu mandei uma, só que é difícil. Desce aqui e manda a manobra que você aprendeu. Ah, então é difícil. E ele você mandou? Você conseguiu. Ó, aí sim, hein? Então o André tinha, você bateu no estacionamento, né? Foi. Eu acho que de encontro com o outro carro, ele tinha pego o para-choque aqui, a lateral, e tinha amassado um pouco a placa. Aí a gente arrumou o para-choque, não precisou trocar. Não sei se você vai conseguir ver a diferença, aí nem tem diferença, né? A coordenada ficou certinha a placa, a gente colocou a placa nova, e não sei se você vai ficar com vergonha, mas deu uma limpada dentro do carro, que o negócio tava... Aí sim, obrigado. Tá feio, eu não tava? Eu falei pra você. O negócio tava feio. Eu falei que eu ia dar uma limpada antes de vir, só que eu tava numa maior correria. A gente limpou. A gente limpou dentro, lavou os bancos e tal, agora tá... Orra, obrigado. Quase zero. Que da hora. Então é isso, Xará. Muito obrigado. Precisa de alguma coisa? Vou deixar todos os links aí, ó. Instagram, Facebook, o que você me passar, o número de telefone. Se precisar de alguma coisa? Fechou. Obrigadão, hein? Obrigado de novo. Caramba, rapaziada, o tempo virou do nada. A gente só saiu de lá da loja e veio aqui pra pista. Foi 20 minutinhos, né, Nhi? E ó, tá um tempo feio. O que aconteceu? Não sei. Mas vai dar pra andar pelo menos uma horinha de skate, né? Sim. Pelo menos. E falando em skate, esse rapazinho aqui, ó, depois que voltou dos Estados Unidos, tá como? É só skate, 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 skate. E fala aí, você tá evoluindo muito, né? Não. Caramba, a evolução do Nico tá a milhão. Depois a gente voltou da viagem, a bichinha tá que tá. Qual que é a manobra nova que você quer aprender? Kiki. Kiki? Kiki eu acho que vai demorar um pouquinho. Uma mais fácil. Não, Kiki não vai demorar não. Não vai não? Aí, assim mesmo. Assim que tem que pensar, que você vai acertar. Né? Deixa o papai se arrumar agora. E falando nisso, olha que chegou pra mim. É muito bonito, né? Olha isso. Olha esse Yols aqui, ó. Veio direto do Brasil. Esse tênis aqui é incrível. É muito bonito. Incrível. Ele é muito bonito, é muito confortável. Mano, sem palavras. Esse aqui tá perfeito pra andar. Vai, eu quero ver você fazer uma linha de primeira pra aquecer. Tá, eu vou mandar um olho aqui no cone, rock de back e um flip. Vai. De prima, hein? Vai, continua, continua. A coisa que foi legal lá dos Estados Unidos e que mudou bastante pro Nico foi que lá nas pistas tinha muito corrimão pra ele descer e muita travinha reta também pra ele dar rock. Então ele pegou a base do rock lá e assim que a gente chegou aqui no Japão, ele quis aprender a descer os corrimão e ele já desceu de duas pistas e aqui do Akami, que é onde a gente anda, ele tá acertando toda hora, direto. Você vai tentar hoje? Boa. Então vai lá. Muito da hora, porque isso daí foi uma parte muito legal de ter ido pra lá que foi ajudar na evolução dele e parece que quanto mais ele andou lá, mais ele quis... Como que eu vou explicar pra vocês, mas ele sentia vontade de andar e quando chegou aqui, só skate, 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 sem parar e o bichinho tá evoluindo, hein? Agora ele vai dar o rock e o descendo. Uh, de segunda! De prima! Nossa, tá bem? A areia foi na minha bunda. A areia foi na sua bunda? Mas tá bem? Não machucou? Não. Mas puxou um pouquinho o braço. O próximo você acerta, vai. Vai. Foi muito bom, foi perfeito esse. Que da hora! Aí sim, primeira vez. Flipão de frão. Eu nunca tinha acertado. Você nunca nem tentou o flip de frão no chão, né? Eu não, né? Tenta um no chão pra ver. Oh! Aí sim, hein? Já já vai tá acertando no chão também. Parabéns, que da hora! Nossa! Você? Tava até chorando porque não conseguia acertar o 50, né? O que o papai falou? Se não tá conseguindo, desencana, tenta aprender outra manobra. O que aconteceu? Eu acertei! Acertou o flip de frão. Manobra nova! Parabéns! Depois que a gente terminou a sessãozinha de skate lá na pista, ele andou bastante. Foram duas horas de sessão, mas ele andou muito. Saiu quebrado da pista, ele caiu um monte de vezes hoje, mas nada demais. Aí eu levei ele na casa dos avós dele porque já tava um pouco tarde e eu tinha algumas coisas pra resolver. Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo, estou sendo processado. É uma coisa que ia ser inevitável, que aconteceu... Começou em 2020, mais ou menos, por causa da pandemia. É coisa sobre cartão de crédito. Então eu tô atolado de dívidas. Sempre fui bem claro com vocês aqui que minha situação não tá fácil. E essa é uma das situações que tá complicando um pouco a minha vida. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí eu tive que encontrar um amigo meu que ele tá me ajudando nesse processo aí. Eu tinha uma papelada pra preencher. Fui lá preencher, ele vai mandar a carta. Logo logo eu voltei à audiência e torci que dê tudo certo. Aí eu vim num restaurante aqui chamado Matsuya. E a comida aqui é legal, vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é muito bom. E eu vou ter que tomar um Monster que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. O arrozinho japonês que é muito bom. E o sushiro. Tem esse hambúrguer aqui. Esse hambúrguer é um molhinho mó gostoso. Eu não sei o que é, ele é meio apimentadinho e é muito bom. E o Monsterzinho porque eu vou ter que ficar acordado até sabe-deus que horas hoje. Parei de filmar lá dentro porque acabou a bateria do microfone. E o pessoal tava meio olhando assim pra mim. Falei, é melhor eu não filmar porque já é quase meia-noite. Não vou ficar criando confusão aqui. E também é deselegante, né? O pessoal tá comendo lá. Tipo, de boa. E eu falando sem parar. Mas é isso aí, rapaziada. O que eu posso adiantar pra vocês é que... Quem tá acompanhando o Instagram do Nico tá vendo que ele tá andando muito bem de skate. Depois da viagem ele, cara, quer andar cada vez mais e mais e mais. E hoje foi a prova disso. Ele andou, não foi nem duas horas, meu. Ele marretou a pista. Cada vez ele tá evoluindo mais. E cada vez ele quer andar mais de skate. E eu fico cada vez mais orgulhoso. E esse é o meu trabalho. Fazer ele, colocar ele pra andar de skate. Ajudar ele, ensinar ele. E o resto que tá acontecendo na minha vida. De pouquinho em pouquinho. Eu tô tentando resolver tudo. Eu tô numa bagunça gigantesca. Só que eu vou tirar meu visto. Vai dar tudo certo. Vou resolver essa parada da minha dívida no cartão de crédito. Vou pagar de pouquinho em pouquinho. Se der tudo certo, logo, logo, um livro de toda essa dívida. Consigo focar mais ainda só no Nico. E fazer o nosso trabalho. Trazer mais conteúdo pra vocês. E só posso agradecer todo mundo que manda mensagem, pedindo os vídeos. Não tá fácil fazer. Eu tô tendo que trabalhar bastante. Mas de pouco em pouco a gente vai fazendo. E cada vez tá dando mais certo. Meu, o Instagram do Nico bombou. Daqui a pouco ele bate meio milhão de seguidor lá. E tipo, é tudo o trabalho que a gente vem fazendo. Nós dois juntos. Eu tô muito feliz com os resultados. E é graças a todos vocês. E não tenho nem palavras. E só um recado. Quem ficou esperando mais vídeos dos Estados Unidos. Eu tive um problema com o meu microfone. O áudio dos vídeos ficou horrível. Tem muita coisa que não dá nem pra escutar. Então, eu tentei dar uma melhorada. Passei esse mês todo tentando fazer uma edição legal. Que desse pra encaixar as imagens. Só que tem muita coisa que eu perdi por causa do áudio. Então, eu não consegui fazer os vídeos. Mas eu vou fazer um vídeo só explicando como que foi a nossa viagem. Que foi uma viagem incrível. E vou falar um pouco sobre a Skate Nation. Então, aguarda aí que vai ter mais vídeos. E vai ter um unboxing também. Que, meu, chegou umas paradas lá do Brasil. Pra mim, que surreal. Então, acompanha aí. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. E muito obrigado a todo mundo que acompanha.